O bom desempenho da Mercedes no Canadá foi mascarado até pelos erros dos pilotos, só que ao mesmo tempo o otimismo começou a tomar conta da equipe por conta das atualizações e das melhorias que estão fazendo efeito finalmente de acordo com o esperado. No vídeo de hoje vamos conversar sobre isso e por que a dupla de pilotos da Mercedes tem sido um problema também. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci, pois bem, estarei deixando algumas matérias aí na descrição para vocês que abordam os mesmos pontos, só que em perspectivas distintas, você pode conferir aí embaixo. E quero também te lembrar que camisetas da Mercedes, inclusive de todas as equipes e pilotos, você tem na Paddock BR com o cupom Ressaca F1 para desconto e frete grátis. Excelente qualidade, você não vai se arrepender. Tem também jogos e gift cards lá na Instant Gaming, além de links da Amazon embaixo para vocês. Bom, então falando de Mercedes, hoje mais cedo já citamos a questão da teoria de que Hamilton estaria sendo sabotado. Eu particularmente não acredito nessa teoria, mas enfim, temos o seguinte detalhe. O fim de semana no Canadá foi sim competitivo para a Mercedes, inclusive tiveram ali uma chance real de vitória. O progresso recentemente, nessas últimas provas, tem sido significativo. Talvez você até diga que não foi grande coisa nas outras corridas, mas o progresso fora das pistas tem sido sim notado. Isso acontece porque há uma nova asa dianteira que, pelo visto, tem surtido o efeito desejado, já que ela não somente ajuda na performance pura, como também na compreensão de todo o carro, de todo o fluxo de ar, de como funciona para o túnel de vento, etc. Então, essa asa dianteira seria de grande ajuda na compreensão do conceito. É claro que fazer uma pole position e ir ao pódio, depois de passar várias corridas nesse regulamento mesmo, desde 2022, sofrendo bastante, é um certo alívio. Tiveram aquela vitória no Brasil em 2022, mas o que tem acontecido do ano passado para cá não é tão bom assim para a Mercedes, pelo simples fato de que oscilam muito. Uma hora estão melhorando, outra hora piora, aí melhora, piora, uma hora parece que vai, aí não vai, e a correlação continua um problema e, como já citamos inúmeras vezes, eles têm o mesmo problema há três temporadas, o que não é bom, parece que estão andando em círculos. Só que tanto a asa dianteira quanto as outras atualizações parecem estar ajudando na compreensão e no desempenho, no desenvolvimento desse W15, revelando, inclusive, um avanço na compreensão das estruturas de fluxo e também nessa busca por competitividade. E a Mercedes tem um plano de desenvolvimento contínuo com novas peças para a Barcelona, inclusive, um assoalho já está sendo dito, que virá para a Barcelona, e você sabe muito bem que o assoalho é a peça principal, fundamental, desse regulamento do efeito solo. Como se não bastasse, os pilotos também têm elogiado os pequenos passos que a equipe tem dado rumo a um carro mais previsível. O carro da Mercedes antes funcionava de uma forma que era totalmente aleatória, era um carro muito arisco, um carro que não estava na mão dos pilotos e também não funcionava nas mais diversas circunstâncias. Esse, inclusive, é um problema que deve continuar. Um ponto que nós não podemos esquecer ou ignorar é que, durante o final de semana do Canadá, as temperaturas estavam mais a menos. E essa Mercedes, desde 2022, tem se mostrado um carro sensível às temperaturas. Então, quando entra na janela ideal dele, acaba funcionando melhor. Você se lembra que o grande prêmio do Brasil, que teve a vitória do George Russell, foi numa circunstância em que, durante todo o final de semana, estava uma temperatura mais amena? Fazia aquele solzão de São Paulo, mas aí fechava o tempo. A pista ficava numa temperatura mais tranquila e você viu a Mercedes performando bem. Pois é, no Canadá aconteceu basicamente a mesma coisa. Tivemos um final de semana com temperaturas mais baixas e isso, sim, influencia muito a análise. Por isso, eu tenho respondido às pessoas nas redes sociais da seguinte forma. Eu não acho que a Mercedes chegou para brigar efetivamente. Mas, com certeza, estão começando a compreender o seu conceito e estão também aproveitando essas oportunidades quando as temperaturas ficam mais a menos. Então, conquistaram uma pole e um pódio, o que, para quem não estava conseguindo nada, acaba sendo muito bom. Só que existe um outro problema que também tem atrapalhado a Mercedes e eu acho que é um problema um pouquinho mais polêmico. Nós vamos entrar agora numa área que é muito opinativa e, claro, que vai gerar discordância aí nos comentários, vai ter gente falando mal de mim, vai ter gente concordando, mas você é bem-vindo para concordar e discordar aí embaixo. Só peço que vocês mantenham o nível da discussão, a galera não passe aí para ficar se xingando. Que é o seguinte, a dupla de pilotos da Mercedes também não tem ajudado muito. É claro que um carro ruim vai dificultar muito a vida de pilotos bons. Hamilton não precisa provar nada a ninguém, é um heptacampeão mundial, recordista em várias frentes na categoria, eu acredito que negar a habilidade de Hamilton é querer negar a realidade. Já George Russell é uma das promessas da categoria, só que também tem os seus asteriscos. Por exemplo, o Russell cometeu erros cruciais na prova de ontem e ele mesmo admite isso. Se você der uma olhada nas entrevistas dele, inclusive algumas transcrições estão aí nas matérias que estão abastecendo esse vídeo na descrição, você vai ver que o próprio Russell fala que cometeu erros importantes, erros que não deveriam ser cometidos e não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira, não é a quarta vez que nós vemos o Russell cometer erros em situações importantes, em que ele poderia facilmente ter um resultado melhor. É claro, mais uma vez, um terceiro lugar, um pódio, acaba sendo muito legal para a Mercedes, mas quando você tem a perspectiva de até mesmo uma vitória, sabendo que os seus erros influenciaram diretamente nessa possibilidade, tem um peso muito maior. E Hamilton também admite que não tem andado no seu melhor e que também cometeu erros nesse grande prêmio, ou seja, os dois pilotos basicamente falaram que não conseguiram entregar a performance que deveriam e que poderiam com esse carro, mesmo sendo um carro um tanto quanto difícil. Ou seja, aquela velha conversa de quando aparece a oportunidade que você tem que aproveitar, os pilotos da Mercedes não conseguiram fazer isso, não converteram o bom carro que tinham nesse final de semana num resultado até mais expressivo. Veja bem, não estou dizendo que a Mercedes era mais rápida do que McLaren ou do que Red Bull não necessariamente, até porque no gráfico de ritmo de corrida o mais rápido foi o Lando Norris seguido muito de perto pelo Max Verstappen. A questão aqui é que a circunstância da corrida permitia a Mercedes um resultado melhor por ter um ritmo muito bom, o ritmo era legal e em alguns momentos da prova era um ritmo até tão bom quanto do Verstappen ou do Norris. Mercedes, só que dessas três equipes a Mercedes era sim o elo mais fraco com certeza. Ou seja, em suma o que estou querendo dizer e também as matérias estão pontuando é para Mercedes fazer progresso, e aqui eu vou até pegar o que o The Race está falando, para Mercedes fazer progresso ela precisa também de uma mudança em relação aos pilotos e quando digo mudança em relação aos pilotos não é necessariamente trocar os pilotos, mas que eles melhorem, que eles sejam mais constantes, errem menos e entreguem mais performance porque dá para entregar mais performance ainda mais que aparentemente a correlação do simulador com a pista está funcionando e esse era um problema grave que antes eles tinham, agora está facilitando, está melhorando, eles estão conseguindo chegar num nível diferente. Como o Hamilton não tem nada para provar a ninguém, é claro que a análise fica diferente entre ele e Russell. Russell é um jovem piloto que não pode entrar naquele limbo do cara que só erra, porque senão em algum momento ele vai ser chutado. Lembrando que a Mercedes está apostando muito no Antonelli, então isso pode até ser uma visão de que o Antonelli pode assumir essa Mercedes aí não em 25, mas quem sabe em 26, 27, como líder da equipe, mesmo com o Russell lá. Então o Russell não pode continuar cometendo esses erros. O que falo do George Russell aqui é a mesma coisa que falo do Leclerc, quando está na hora do vamos ver, ele acaba errando e isso é péssimo. Uma corrida que o cara vai bem não apaga várias outras más, principalmente quando isso continua acontecendo. Esses pilotos precisam corrigir esse problema para poder então entregarem uma performance mais sólida, serem pilotos mais confiáveis e também ajudar a Mercedes a conquistar pontos. Então basicamente o que as matérias estão dizendo é que a Mercedes tem agora uma plataforma que está tendo uma boa correlação com a pista, os dados estão funcionando, o carro está melhorando, mas os pilotos precisam acompanhar essa evolução, caso contrário, vão evoluir o carro, mas os pilotos vão continuar perdendo oportunidades. São dois problemas, a Mercedes está resolvendo o dela e os pilotos têm que resolver o deles na pista. Quero saber a sua opinião aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressac F1. Um grande abraço, valeu e falou!